Bom, Faglera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o aplicativo novo, tá? E bem legal para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu queria te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Aproveita que aqui no canal é vídeo novo todo dia, tá? E assim que o canal atingir os 5 mil inscritos, no outro dia eu vou fazer com vocês um sorteio de 100 reais. Então, para poder participar, para você poder concorrer o dinheiro, tem que estar inscrito. Então, vai aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o DoubleShout, tá? É um aplicativo legal, novo, que eu vou te explicar tudo hoje. Basicamente, o jogo de hoje é bem simples. Você tem que vir aqui, jogar essas bolinhas, tá? Para poder quebrar e você ganhar dinheiro. Quebrou, vou ganhar prêmios, né? E depois eu posso recolher. Agora eu vou ganhar dinheiro no Paypal. Posso vir aqui, assistir um vídeo para coletar. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês, rapidinho. Bom, voltei aqui, tá? Ganhei a bonificação e agora eu posso clicar e ir para a próxima fase, ó. Continuar. Legal, vamos lá para a próxima fase agora. Beleza? Free, dinheiro no Paypal de graça. Adicionar carteira. Clico aqui e recolho as moedas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Batei aqui. Bateu, legal. Foi. Vamos ver. Próxima fase, né? Ó, de novo. E de novo, posso vir aqui assistir um vídeo para coletar bonificações, tá? Cancelar aqui agora. Ó, vou voltar. Vou voltar, não. Voltar. Vamos lá. Quebrou aqui, legal. Vou quebrando. Vou terminando a fase para poder ganhar de novo dinheiro no Paypal, tá? Eu tenho que continuar e vou para a próxima fase. Gente, é realmente só isso. O aplicativo de hoje é só isso de verdade. Você vem aqui, vai destruindo os blocos, vai coletando prêmios para depois no futuro você poder sacar, beleza? Ó, de novo. Ganhei dinheiro no Paypal. Vou assistir um vídeo para ganhar dinheiro, tá? E já volto com vocês. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e vou cancelar o Add e agora vou ganhar as bonificações, tá? Vamos lá terminar a fase. Quebrei aqui o bloco, legal. Ó, eu posso vir aqui e ganhar bonificações no aplicativo, tá? Ó, no Tanks, aperto no Tanks e vamos lá agora terminar a fase aqui, beleza? Terminei a fase, vou ganhar tudo. E de novo, posso vir aqui assistir vídeos para poder ganhar mais e mais dinheiro. Vou clicar aqui agora, vou apertar em Open para poder assistir um vídeo, tá? E depois ganhar mais dinheiro. Gente, é isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. Você também pode vir aqui, ó, clica nesses Paypals que estão voando, assistir um vídeo para também ganhar bonificações. As opções embaixo não são muito importantes, tá? Então nem vou falar sobre elas. O que vale mesmo a pena são as opções lá em cima. Essas valem a pena, essas vocês podem assistir, tá? Que vale para você poder ganhar dinheiro. Bom, vamos lá então, né? Assistir aqui o último vídeo e agora vou te explicar como sacar. Você vem aqui em cima e clica no seu Paypal e aqui mostra os seus saques, tá? 200 dólares para você poder concorrer a um sorteio, tá bom? Aqui fala o seguinte, 478 pessoas estão concorrendo. Então você tem que vir aqui, juntar esse dinheiro para também concorrer a um sorteio. Sim, o aplicativo de hoje é sorteio. Então para você ganhar, você tem que vir aqui, né? E concorrer a um sorteio e se você ganhar, você recolhe o dinheiro. Infelizmente é assim mesmo, o aplicativo de hoje é sorteio. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar, mas é isso mesmo. O aplicativo de hoje, tá? O PubliSort Pro é sorteio e para ganhar, você tem que assistir vídeos. É obrigatório você vir aqui, assistir vídeos e depois concorrer a um sorteio. E se você ganhar o sorteio, em poucos dias você recebe o dinheiro no seu Paypal, beleza? E como sempre, para baixar, aqui embaixo vai ser o primeiro link nos comentários fixados. Vai aqui embaixo, no primeiro comentário, assiste lá para você poder fazer um download. Mas gente, é isso. Valeu por assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cã... Bada! Bada!